Exclusivo, nós conversamos hoje com a mãe do menino morto a pedradas em Santa Maria. A família cobra agilidade na investigação de mais esse caso bárbaro. Gabriel Pereira, de 14 anos, foi morto no último dia 5, na saída de uma festa. Os acusados também são menores. Um deles, de 13 anos, acabou confessando. Depois que vieram à tona imagens que flagraram o momento exato do crime. Esse olhar triste é da mãe que perdeu o filho mais velho de forma brutal na madrugada da última quinta-feira em Santa Maria Norte. Só peço só mesmo a justiça da lei daqui do Brasil, que mude, que tenha uma forma de fazer que essas pessoas paguem pelo crime que cometeram. Eu só quero mesmo justiça. Parte dessa covardia foi registrada. Era madrugada do dia 5 de julho, no meio da rua da quadra 117, quando um menor, de 13 anos, pega uma pedra e mata Gabriel Bezerra Pereira, de 14 anos. Não satisfeito, volta pouco tempo depois, acompanhado de outro menor. Os dois roubam a jaqueta de Gabriel e vão embora. Testemunhas disseram que a dupla foi ao encontro de outros moradores da região para revelar que tinha acabado de matar alguém. As imagens mostram o momento que algumas pessoas viram a cena. O segundo menor envolvido no crime continua foragido e os motivos ainda são um mistério. Só gostaria que, se a população souber quem é o autor que ainda está faltando para ser preso, ligue para a polícia e denuncie. Tudo aconteceu perto do posto comunitário da polícia militar, que está desativado há anos. Se tivesse, talvez poderia ter evitado esse crime. Esse foi mais um caso de morte violenta no Distrito Federal. Em maio, o adolescente Vitor Martins Melo, de 16 anos, morreu depois de levar socos, murros e facadas de pelo menos 20 pessoas durante uma festa não autorizada no Parque da Cidade. Já no mês passado, o estudante da Universidade de Brasília, Divago Miranda, de 33 anos, foi morto a pedradas na região da Colina. Violência que choca a população do Distrito Federal. Em Santa Maria, por exemplo, a criminalidade assusta tanto que as pessoas preferem não falar sobre ela. E quem aceita falar, prefere esconder o rosto. O que aconteceu foi muito triste, a gente vê, meio desumano para a gente, que lidar com isso, mas acho que para eles se torna uma coisa normal do dia a dia deles. Agora, Cláudio Umberto, que as pessoas querem saber se a justiça vai ser feita nesses casos? Provavelmente não, né? Porque a gente percebe que há menores envolvidos. E nós vivemos num país que criou uma legislação que protege menores bandidos. O que a gente viu ali foi um assassinato frio e cruel de pessoas que não podem viver em sociedade. Como garantir impunidade para essa gente? Aqueles menores, supostos menores que apareceram assassinando friamente, inclusive com um golpe fatal de pedra na cabeça da sua vítima, daquela vítima, né? Aquele menor ali, não há a menor possibilidade pela legislação de ele ficar preso. Vai ficar ali algum tempo, dependendo muito do clamor da sociedade, algumas semanas, talvez alguns meses, e logo, logo esse bandido com a consciência, com a ciência de que vive num país da impunidade vai voltar para a rua para cometer novos crimes. Já matou um, vai matar outro e mais outro, como tem acontecido muito frequentemente. A gente aqui registrou, há certa vez, um número histórico de um desses bandidos de menor idade com 111 passagens pela polícia. Nenhuma ficagem, só passagens. E menores assim não podem ser protegidos por uma lei que foi feita com base na avaliação que os legisladores fizeram, talvez, dos seus próprios filhos. Ah, meu filho não seria capaz de cometer um crime e cometendo, ele é um menino que se recuperaria com base nesse tipo de inferência ou de fantasia. Acabaram criando uma legislação que apenas serve de biombo para criminosos frios e cruéis, como esse que nós vimos, permaneçam impunes. E a polícia militar ainda não se manifestou sobre a falta de segurança lá em Santa Maria. Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta madrugada depois de bater o carro que dirigia em uma placa de sinalização na 409 Norte. O menor mal conseguia ficar em pé de tão bêbado. O carro era furtado e já na delegacia ele disse que encontrou a chave no porta-luvas e que pretendia deixar no mesmo lugar de novo. Ele foi encaminhado à EML para exames e agora está à disposição da Justiça. Logo mais à noite, o plenário do Congresso se reúne, Câmara, Senado, vão se reunir aí e devem aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. Só depois disso, deputados e senadores podem sair em recesso. Voltamos a falar ao vivo com o Sérgio Amaral, está com a gente novamente. Qual é a novidade dessa vez, Sérgio? Hoje, portanto, última sessão, sessão de Congresso, né? Exatamente, Rodrigo. Agora, primeiro, a gente tem que entender que a LDO, ela fixa os parâmetros que o próprio Congresso e o governo devem seguir para elaborar o orçamento do ano que vem. Por exemplo, o governo previa que em 2019 o salário mínimo chegasse a R$ 1.002. A Comissão de Orçamento refez as contas e a previsão dela agora é de que o salário mínimo seja de R$ 998. E prevê também que a economia, o ano que vem, vai crescer cerca de 3%. Mas a grande novidade, Rodrigo, veio agora no relatório final do senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, que é o relator da LDO. O relator propõe um congelamento de salários do funcionalismo público no ano que vem, ou seja, nenhuma categoria de servidor público teria reajuste de salário. A não ser aquelas poucas categorias que já fizeram acordo com o governo e teriam, então, em tese, a garantia do cumprimento desse acordo prévio. A proposta do Dalírio Beber, Rodrigo, até agora, tem até recebido muito apoio lá dentro do Congresso. Afinal, todo mundo sabe que o Estado brasileiro está falido. Todo mundo sabe que falta mesmo dinheiro e que o caixa do governo federal está à míngua. Mas quem é, Rodrigo, que vai pagar a conta desse desgaste? Quem vai pagar essa conta, claro, é o governo a ser eleito em outubro próximo e que vai assumir em janeiro do ano que vem. Por quê? Porque no ano que vem, quando chegar a data base de cada categoria, os sindicatos vão lá, ó, bater a porta do Palácio do Planalto, pedir o reajuste deles de cada ano. Aí o governo vai dizer que não pode porque a LDO e o orçamento não permitem. E eles vão entender ou eles vão para a rua reclamar, fazer manifestações, ameaçar com greves, fazer greves e tudo. Essa, então, Rodrigo, é uma encrenca que o atual Congresso vai ter que resolver, mas que vai cair no colo é do próximo governo. Valeu, Sérgio Amaral. Já antecipando a discussão da LDO. Agora, vamos falar agora sobre a guerra dos tribunais. A presidente do Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus a Lula e ainda deu uma dura no plantonista do TRF-4, que concedeu a liminar. Laurita Vaz disse que o desembargador Favreto não tem poder para tirar o ex-presidente da cadeia. O habeas corpus foi negado pela presidente do STJ, Laurita Vaz. Segundo ela, não é atribuição do juiz plantonista mandar soltar Lula. A ministra afirmou que Rogério Favreto, desembargador de plantão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desrespeitou decisões já tomadas pelo TRF-4, pelo STJ e pelo Plenário do Supremo. Laurita Vaz também considerou legítimas as ações do juiz Sérgio Moro e do desembargador João Pedro Gebran Neto. Os dois foram contra a decisão de Favreto de mandar soltar o presidente Lula. O plantonista do tribunal, que fica em Porto Alegre, aceitou no domingo um pedido de habeas corpus feito por deputados petistas, que alegavam um fato novo por Lula ser pré-candidato à presidência. Sérgio Moro, mesmo em férias, se posicionou contra essa decisão. E Gebran Neto, que é o relator da Lava Jato no TRF-4, que estava de folga, mandou que o ex-presidente continuasse preso. Por causa do conflito nas decisões do fim de semana, o Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento interno para apurar as condutas de Rogério Favreto, João Pedro Gebran Neto e Sérgio Moro. É o primeiro passo para um eventual processo disciplinar que pode gerar punições aos magistrados que vão de censura à aposentadoria compulsória, mas com o pagamento dos salários. Agora, Cláudio Humberto, depois dessa dura resposta, dá para considerar o caso encerrado já na segunda instância? Acho que não. Quer dizer, o caso Lula, sim, mas eu tenho a impressão que isso ainda demanda apreciação, como vimos, do Conselho Nacional de Justiça. Não há, minha gente, uma guerra na justiça, uma guerra de tribunais. O que há é a justiça reafirmando a sua autoridade diante da atitude de um juiz petista, que foi 20 anos filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas ele pode ter saído do PT, mas o PT não saiu dele. Ele, que é um adorador do ex-presidente, resolveu uma situação criada por três deputados e por eles, todos os três deputados amigos do desembargador, aproveitaram que ele estava de plantão e fizeram lá uma... entraram com habeas corpus malandro, cujo objetivo verificou-se depois, conforme ontem dois desses deputados afirmaram em gravação divulgada no YouTube. O objetivo deles não era soltar o Lula, era criar confusão, era desgastar a justiça do Brasil. Eles chegaram a dizer que a reação do juiz Sérgio Moro se negando a soltar o meliante foi um bônus dessa operação que objetivava a desmoralização da justiça. O que a gente está vendo aí, pela palavra agora da ministra Laurita Vaz, que é presidente ainda do Superior Tribunal de Justiça, é que quem errou nessa história, só há uma pessoa que errou, que foi o juiz, o desembargador petista Favreto, lá do Rio Grande do Sul. E mais ninguém. E a seguir, você já ouviu falar na quarta revolução industrial? A iminente mudança também promete uma transformação nas profissões do futuro. E o Banho de Cidade está voltando já.